Filme de 2022, classificação livre, e gêneros, inanimação, comédia, aventura, família. Iremos conferir Gato de Botas 2, um último pedido. Como sempre, o gato muito carismático, mas agora com os amigos de rachar o bico. O gato de botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço, e por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira, que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa, para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela floresta negra para encontrar a mítica estrela dos desejos, capaz de proporcionar o legendário último desejo e restaurar suas nove vidas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti